Está gravando, viu? Muito bem! Beleza, vamos lá! Muito bem! Beleza, muito bem, muito bem! Beleza! Muito bem! Muito bem! Muito bem, meu querido! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Show! Bom dia! Roberto Pedalar Bike! Juntos! Muito bem! Muito bem! Marcos Pedalar Bike! Estamos juntos aí! Valeu! Gerard Pedalar Bike! Estamos juntos! Valeu Gerard! Caralho! Pedalar Bike! Carilinhas Pedalar Bike! Estamos juntos! Beleza! Muito bem! É isso aí, pessoal! Valeu! Um abraço para a Juliana, a Juli, se ela não poderia hoje, nem esforro! Um abraço para ela, já o pedador sempre para a gente, Bom dia! Boa, quero adorar Vamos lá 그게 que você convida! Beleza! Valeu! Vo! A natureza, a gente vai conservar a natureza Muito bem, muito bem A natureza, a natureza Tá gravado viu Muito bem, muito bem Tá ok, tudo tranquilo Beleza Vamos pegar a bike Estamos aí, gente Agora falta a foto, né? Não falta a foto Olha aí, rapaz A gente vai sair da foto